E o homem que vai tornar as nossas noites nessa semana ainda mais poéticas, nasceu em Juiz de Fora. Em 1903, ele faleceu no Rio de Janeiro em 1984. O escritor, médico, pintor, desenhista, ele foi autodidato em artes plásticas, diplomou-se em medicina, médico, na Universidade Federal de Minas Gerais, em 1927. Foi um dos primeiros modernistas de Belo Horizonte. Iniciou-se no desenho relacionando a sua obra à poética literária do grupo, que se encontrava no Café Estrela, lá em Belo Horizonte. Ilustrou livros, revistas, além da capa do livro Pau Brasil, de Oswaldo de Andrade. E o poema Juiz de Fora, de Alcim Amaro, que foi a primeira de suas ilustrações modernistas mais significativas. Esse homem é o Pedro Nava. E nós vamos abrir o Via Poética dessa semana com um poema escrito em 1926, publicado um ano depois, portanto em 1927, na revista Verde. Chama-se Ventania. O vento veio maluco lá do alto do Bonfim e veio chorando da tristeza do cemitério. Zuniu na praça do mercado, assoviou as mulatas na avenida do comércio e mexeu na saia delas. Arrancou folha das árvores, poeira sungou do chão, depois virou, soprou, correu, danou, entrou feito uma carga na avenida Afonso Pena. O obelisco cortou ele pelo meio, mas ele foi avoando e os fios da CEVU, como cordas de viola, vibraram de um som longo que cobriu Belo Horizonte feito um lamento. O vento passou desmandado no cruzeiro, saiu para o campo, dobrou a mata, mas de repente sua disparada para na parede do curral e o bicho estopa, mas sapeca no morro um supapo que estrala, que nem genipapo, que mão raivosa, chispasse no morocuro. O mais interessante é que o poeta sempre dedicava seus poemas a alguém e no caso de Ventania, o dedicou ao seu amigo Mário de Andrade. E se você gostou bonitinha, pode acessar o poema no site do Todo Seu através do link do Via Poética e pode ver suas ilustrações no acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, aqui em São Paulo. Bom, e claro que já não estamos falando de emoções dedicatórias, chegou o momento...